Estamos há seis anos aqui no município de Colinas, estamos com 106 crianças no projeto, onde oferecemos para as crianças a oportunidade de ter um futebol, de ter alguma coisa para elas, para tirá-las do foco da rua, das drogas, das coisas erradas. Na nossa escolinha a gente aprende também muito a ter respeito com os nossos colegas, como a gente também treina para a gente ficar melhor e a gente faz o que a gente gosta. No LERJ dá para aprender muito, com novas técnicas de jogar bola e também principalmente a socializar. Tivemos a gratidão de receber do Cicred o apoio deles através do fundo social, onde que para nós isso significou muito, 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 muito mesmo, porque foi o primeiro passo grande que a Arena Ser deu, que foi a compra de uniformes novos para cada aluno do projeto, para 106 crianças do projeto, o Cicred nos patrocinou, deu para a compra desses lindos uniformes, onde todas as crianças têm, para usar em dia de treino, passeio, em qualquer lugar que a Renas Ser está, eles estão bem vestidos, com o apoio do Cicred, com um fardamento muito lindo. Obrigado. Obrigado.